Com o início do campeonato acreano, o governo do estado quer conhecer melhor a realidade financeira dos 11 clubes que estão na disputa do estadual, especialmente os times do interior do Acre, que são os que mais têm dificuldades para disputar o campeonato, entre eles o Nauas de Cruzeiro do Sul. Nesta terça-feira, uma equipe da Secretaria Estadual de Esporte visitou a diretoria do CACIC para conhecer a realidade do time do Juruá. Esse primeiro passo que a gente está dando, que o governo acenou, para a gente ter uma conversa com os presidentes dos clubes, profissionais do estado do Acre, nós vamos fazer todos os clubes, para a gente criar um documento, um diagnóstico, para ver as necessidades de cada um. Obviamente que a gente não espera aqui resolver todos os problemas de imediato. O ex-jogador Mujica disse que é comovente a situação atual que o futebol acreano se encontra, e que é preciso fazer esse diagnóstico por parte do estado, para que os clubes possam receber ajuda. Uma conversa que nós tivemos dentro do nosso setor, e através do Júnior, que é o chefe do departamento, pediu para que a gente tentasse fazer um diagnóstico das principais demandas que as equipes têm, para a gente tentar, de alguma maneira, voltar essas demandas todas no papel, encaminhar para a Casa Civil do Governador, para ver como a gente pode dar uma ajuda, uma ajuda concreta. O presidente do Nauas, que há 10 anos vem disputando o campeonato na capital do estado, por falta de estrutura na Arena do Juruá, disse que o futebol acreano precisa desse apoio do estado. A resposta apresenta disso, e também não me surpreende tanto do governo estar aqui, principalmente o governo do governador Gladys Camili, que eu sempre falei em todas as entrevistas, que se o governador realmente tivesse um raio-x das situações do futebol, eu não teria dúvida nenhuma de que ele ia alavancar situações para implementar o futebol. Creio que está acontecendo, vai chegar muita coisa ao conhecimento do governador.